...certificados para os beneficiários da segunda etapa do programa Bolsa Escola. Pedimos a todos que desliguem os seus celulares ou os deixem em modo silencioso. A Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Municipal de Educação, apresenta os beneficiados na segunda etapa do programa Bolsa Escola. Esses são os 100 alunos do segundo segmento do ensino fundamental que tiveram as melhores notas nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês, Artes e Educação Física no segundo semestre. Além do reconhecimento pelo desempenho nos estudos, o Bolsa Escola promete contribuir com a qualidade de vida dos beneficiados que irão receber 600 reais durante três meses. Em contrapartida, os alunos farão atividades pedagógicas nas escolas em apoio a alunos com dificuldades durante oito horas semanais. O Bolsa Escola se tornou um grande marco na gestão educacional de Macaé, um programa pioneiro educacional e social no Estado.